Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica chamado Amor e Outras Drogas. Alerta de spoilers a seguir. Jamie é um vendedor inteligente, bem-sucedido e um garanhão que não sossega com uma mulher só. Mas ele acaba de ser demitido da loja onde trabalha vendendo eletrônicos, pois o seu chefe o viu dando em cima da sua namorada. Mais tarde naquela noite, Jamie e sua família se sentam à mesa para celebrar o sucesso do seu irmão e é quando descobrimos que seu irmão Josh planeja ajudá-lo com um novo emprego. Depois que Josh menciona quanto dinheiro os representantes farmacêuticos ganham, Jamie fica animado e ele faz com que Josh ligue para o VP da Pfizer pela manhã. Após um rigoroso período de treinamento, Jamie se torna um vendedor ainda melhor e é colocado no distrito de Ohio Valley para vender Zoloft, um antidepressivo. Quando Jamie vai para Ohio trabalhar ao lado do seu representante chefe, Bruce, ele percebe que este trabalho não será tão fácil quanto vender televisão para um bando de malucos. Depois que ele é recusado por vários médicos que já parecem ter se preparado para momentos como este, ele acaba ficando um pouco desanimado e volta para casa. Quando Bruce e Jamie se encontram no dia seguinte, Bruce se senta e fala sobre todas as mulheres do escritório. Mas Jamie diz que pode transformar a sua teoria em resultados enquanto explica a ciência de como conquistar as mulheres. Depois que eles chegam a um de seus maiores clientes, percebem que a concorrência tem vantagem sobre eles e ficam presos na sala de espera enquanto veem o tal concorrente se dando o bem. Depois de sair do escritório, Bruce explica como ele precisa mostrar crescimento nas vendas para poder chegar a Chicago. Depois de várias tentativas de lidar com as coisas da maneira tradicional, Jamie acaba experimentando o seu charme com as mulheres do escritório. Isso é suficiente para que ele volte para preparar as suas amostras, mas não é o suficiente para que o seu produto se destaque. Então ele simplesmente tira todas as amostras de Prozac e volta para preparar as suas amostras de Zoloft. Depois de mais tentativas, ele percebe que o seu esquema ainda não está funcionando bem o suficiente. Então ele paga o Dr. Knight, que é o grande cliente que ele quer conquistar, para que ele o acompanhe por um dia. Durante esse tempo, Jamie continua tentando vender Zoloft, Enquanto ele trabalha com alguns pacientes, o Dr. Knight atende Maggie, que está ali porque precisa da sua medicação para a doença de Parkinson. Depois que ela explica como descobriu que tinha Parkinson no início, ela também pede ao Dr. Knight para verificar uma mancha em seu peito, e Jamie se apresenta como estagiário. Então ele consegue ficar no quarto e vê-la nua também. Mais tarde no estacionamento, Maggie descobre o que ele fez e lhe dá uma surra com a sua bolsa. É meio difícil de manter a farsa de um estagiário, quando seu porta-malas está cheio de amostras de drogas e logotipos da Pfizer. Ele acaba tentando pedir desculpas de uma maneira que ainda pode acalmá-la, mas ela não cai no jogo dele. Mais tarde, Jamie liga para a recepcionista para obter o número de Maggie, e logo depois disso, Josh aparece à porta de Jamie chorando porque seu namorado o expulsou do seu apartamento. Depois que Jamie decide deixar Josh ficar, ele liga para Maggie, e quando ela atende, ela fica intrigada com o fato de que ele realmente se esforçou para conseguir o seu número. Depois de muita persistência, ela finalmente diz que sim, e diz a ele para encontrá-la no café perto de onde ela trabalha. Depois de mostrar que não é estranha ao jogo que ele joga com as mulheres, ela o convida para sua casa e os dois se divertem. Maggie o manda embora quando terminam, e eles decidem manter um relacionamento casual. Ela acaba ligando para ele o tempo todo, e ele acaba se encontrando com ela sempre que pode. Os dois estão definitivamente tirando vantagem de ter um amigo com benefícios. Depois de um pouco de diversão, Jamie parece se aproximar um pouco demais de Maggie, e os alarmes começam a disparar na sua cabeça. Ela se afasta e diz para ele não chegar muito perto, para que eles possam manter as coisas casuais. No dia seguinte, Jamie faz o seu trabalho normal de substituir as amostras de Prozac pelas suas amostras de Zoloft, mas quando ele vai até o lixo jogá-las fora, ele é surpreendido pelo representante do Prozac. Então ele leva uma surra, e recebe o conselho de ficar longe de Maggie. No dia seguinte, Jamie vai ao escritório do Dr. Knight, mas as meninas não permitem que ele entre desta vez. Aparentemente, o representante do Prozac foi até elas e ofereceu umas férias no Avaí para manter Jamie fora do consultório. Mais tarde, Jamie vai até a casa de Maggie com comida, e deixa escapar que está gostando do lance deles. Ela diz que não quer que ele queira um relacionamento, então ela conta que estava envolvida com o representante do Prozac, que partiu seu coração. Mas depois da conversa, Jamie não consegue performar muito bem na cama, e Maggie é bastante compreensiva com toda a situação, mas mesmo assim ele fica bem chateado. Maggie começa a fazer uma massagem nele, e culpa o seu senso de humanidade, que o faz querer algo a mais. Então, em vez de fazer sexo, eles acabam sentando e conversando pelo resto da noite. É durante esta conversa, que Jamie descobre que a Pfizer está criando uma droga para homens que não conseguem levantar o seu membro masculino. Quando ele vai embora, ela o avisa que ele não deve se preocupar em ligar, porque ela ainda não consegue lidar com o relacionamento. Naquela noite, Jamie está no carro com Bruce, e ele lhe pergunta sobre o que é essa nova droga sexual. Claro que todos querem vendê-la, mas Jamie diz a Bruce que ninguém poderia vender uma droga sexual melhor do que ele. Então, Jamie, Josh e Bruce vão ao bar local para tentar pegar o Dr. Night de bom humor, mas o representante do Prozac está com ele. Depois de atingir o seu ponto fraco ao falar sobre Maggie, o representante acaba indo embora, deixando Jamie brilhar. Ele mostra ao Dr. Night seu apurado senso de lidar com as mulheres e consegue um encontro para ele naquela noite. Do outro lado do bar, Josh tenta a sua sorte fazendo a mesma coisa, mas parece que Jamie ficou com todos os genes de garanhão da família. Em seguida, Jamie e Josh voltam para casa, onde Jamie liga para Maggie. Ele não consegue se conter e acaba falando de seus sentimentos. Ele tenta levá-la para sair no dia seguinte, mas ela acaba pegando um ônibus com idosos para o Canadá para comprar receitas médicas. Ela diz a ele que voltará tarde na noite seguinte, mas implora que ele não se preocupe em ir encontrá-la. É claro que Jamie não escuta e ele aparece na noite seguinte. Ele acaba adormecendo e o ônibus só chega na manhã seguinte. Quando Maggie sai do ônibus, ela vê Jamie esperando por ela. Depois de ver que ele apareceu, ela decide arriscar o que quer que eles possam ter, mas ela ainda não quer deixar as coisas irem muito longe. Ela sabe que é uma mulher doente e não quer que ninguém se apegue demais. Na manhã seguinte, Jamie vai se encontrar com Bruce e os dois ficam super animados com a primeira remessa de Viagra que chegou. É o medicamento mais fácil de se vender. Ele praticamente se vende sozinho. Em pouco tempo, Jamie e Maggie estão vivendo uma vida feliz e os dois finalmente se tornam o casal que ele queria que eles fossem. Os dois se apoiam mutuamente. Jamie sempre vai com Maggie para o Canadá e Maggie dá muito apoio à carreira de Jamie como representante. Uma noite, quando Maggie ouve Jamie dizer uma mentira, ela tenta entender porque ele sente que tem que mentir para se sentir bem quando já está fazendo um ótimo trabalho. Ela reforça que ele realmente é mais do que vê em si mesmo, mas Jamie não escuta. Mais tarde, Jamie volta do trabalho para casa e começa a ter um ataque de pânico. Quando Maggie vai consolá-lo, ela tem uma surpresa quando ele diz eu te amo. Ela até tenta confortá-lo dizendo que disse isso uma vez para um gato, mas não consegue dizer que o ama de volta. Quando Jamie volta para casa, ele encontra Josh tocando uma vendo um vídeo de Jamie e Maggie. Jamie fica irritado e vai embora, mas depois tudo parece voltar ao normal, até que Maggie tenta voltar ao trabalho. Seus tremores são tão ruins que ela acaba arruinando as fotos com as quais está trabalhando, mas quando ela vai tomar a sua medicação, ela descobre que está realmente mal. No trabalho, Jamie finalmente convence o Dr. Knight a receitar Zoloft em vez de Prozac, mas quando ele volta para casa, ele descobre que Maggie está bêbada. Aparentemente, Maggie foi à clínica local para tentar conseguir a sua prescrição, mas voltou de mãos vazias. Então ela diz que Jamie deveria ir arrumar uma garota normal ao invés de uma doente como ela, e eles começam a discutir. As coisas ficam difíceis e Jamie acaba levando Maggie com ele para uma convenção em Chicago, onde ela acaba encontrando um grupo de apoio para pessoas com Parkinson. Enquanto ela está lá, Jamie está de volta à convenção farmacêutica falando sobre mulheres. Mas quando Maggie manda uma mensagem, ele vai correndo e a apoia num piscar de olhos, o que mostra que ele realmente vale a pena e a ama de verdade. Depois do grupo, Maggie percebe que esta é a primeira vez que ela não se sente sozinha, e não pode deixar de dizer a Jamie o quanto ela o ama. De volta para casa, Jamie começa a pesquisar possíveis tratamentos para Maggie. Ele até pede ajuda ao Dr. Knight para encontrar um tratamento de ponta para ela. Quanto mais testes eles fazem, mais eles acabam desperdiçando suas energias. Eventualmente, Maggie se cansa de ser arrastada por todo o país para uma cura que não existe. Ela percebe que uma cura significa muito para Jamie e acaba dizendo a ele para se mudar do seu apartamento, o que parece um pouco duro. Ela mal tenta conversar com ele sobre isso antes de chegar a essa conclusão, e ele simplesmente é pego de surpresa. Os dois seguem em caminhos separados, mas nenhum deles está feliz com as decisões que foram tomadas. Maggie se lembra dele vendo fotos antigas, e Jamie ainda tenta entrar em contato com ela. Em seguida, o Dr. Knight acaba convidando Jamie e Josh para uma festa do pijama com um bando de mulheres sensuais. À medida que a noite continua, Jamie é arrastado para um quarto com duas mulheres. À medida que os três ficam um pouco mais confortáveis, Jamie percebe que está tendo uma reação ao Viagra. Durante a viagem de volta, Josh não pode deixar de agradecer a ele pela melhor noite da sua vida. Ele também diz que o sexo sem sentido não é para ele, e está pronto para voltar com a sua namorada. Enquanto eles se sentam na sala de espera da emergência, Jamie recebe a notícia que ele conseguiu o emprego em Chicago. Mas quando ele vai a um restaurante para comemorar, ele acaba encontrando Maggie com seu novo namorado. Bruce aparece e ele diz que Jamie vai para Chicago, e se despede. Quando Jamie e Bruce se sentam, Jamie descobre que Bruce não foi transferido para Chicago. Jamie se sente mal por isso, então ele encontra um vídeo de Maggie e muda de ideia, decidindo ficar. Em seguida, Jamie dirige como louco para alcançar o ônibus de Maggie, que está indo para o Canadá. E quando ele o alcança, ele para o ônibus para falar com ela. Ela tenta dizer que não quer falar com ele, mas ele acaba indo até lá. Jamie dá a Maggie uma explicação sincera sobre o porquê dele estar tão apaixonado por ela. Mas Maggie tenta fazê-lo entender que a partir daí só vai ficar ainda mais difícil. Então Jamie a faz entender que ele sabe disso e não se importa, porque a única coisa que ele quer é estar com ela. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.